Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Desde já eu te convido, se você não for inscrito, pra você se inscrever aqui no meu canal e me fazer parte da minha família aqui no YouTube, tá bom? Bom gente, hoje é domingo, dia 31 de outubro e hoje a gente vai levar a minha mãe na rodoviária Ela tá indo embora, ela vai ficar noiva, então ela não vai morar mais aqui com a gente, né? Ela tá indo embora Mas vamos estar sempre juntos, sempre perto, né mãe? Então é isso gente, hoje eu vou filmar aqui, hoje a gente tem que levar ela na rodoviária uma hora Então eu vou ajeitar aqui em casa, vou fazer algumas coisas aqui em casa, vou fazer o café ainda, porque eu acabei de acordar Vou arrumar minha cama ainda, meu filho ainda tá dormindo ainda, então tá uma baguncinha básica, né? Aquela baguncinha básica ali na cozinha, né? Então eu resolvi filmar hoje pra vocês, tá bom? Então espero muito que vocês gostem, já vão deixando o like aí no comecinho do vídeo pra poder não esquecer Tá? Então é isso gente, aí me segue no Instagram, vou deixar passando aqui embaixo, tá bom? Então é isso, o que eu vou fazendo hoje eu vou filmando pra vocês, espero muito, muito que vocês gostem Então, bora lá! Olha a bagunça que tá esse quarto, eu vou ver se eu troco esses forros de cama hoje Aqui dentro também tá uma bagunça, o filho tá dormindo ainda Aqui tá uma baguncinha básica, né? Porque ontem fiz a janta e não lavei nada O fogão está um horror, de tanta gordura porque eu fritei coisa aqui ontem Então tá aquela bagunça que só Jesus na causa Cozinhei feijão ontem Então eu vou desocupar aqui ainda Então é isso, eu vou arrumar tudo aqui rapidinho pra poder eu... O marido ia mexer no quarto hoje, nem sei se ele vai mexer, né? Porque eu não sei se ele vai com a gente lá ou se é meu filho que vai Então é isso, eu vou arrumar aqui, vou ajeitar tudo rapidinho Porque a hora passa voando e eu ainda tenho que fazer café Check, check, check it out Check, check, check it out Bom, aqui ficou assim Eu tirei os outros dos travesseiros porque eu não tenho outra fronha pra colocar, né? Esse lençol aqui é velhinho mesmo, mas tá dando pra usar Então já ajeitei aqui, vou botar essas coisas aqui pra lavar Não hoje, né? Não vou botar pra lavar hoje não Eu vou botar lá no cesto e depois eu varro aqui dentro Agora aqui dentro Acho que eu vou ter que acordar esse garotinho, né? Não sei Eu já passei o café ali que eu tô cheio de fome Mas eu vou ajeitar ali essa pia direita Essa pia logo, né? Vou limpar logo essa pia e limpar logo esse fogão Check, check, check it out 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 Check, 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 check Check, check, check it out Check, 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 check Check, 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 check... Se inscreva no canal Já acabei de limpar o fogão Meu fogão velhinho Mas é o que tenho Esse fogão ele é bem Mas bem velhinho mesmo Portanto que a grade Já está amassada Já está velha Mas é o que eu tenho Com fé em Deus eu ainda vou conseguir O meu fogãozinho que eu tanto sonho O meu cooktop Mas assim Deus não permitiu ainda Então quando Deus permitir A gente vai conseguir com fé em Deus E lavei a louça ali Como vocês viram né E ainda ficou a frigideira E essa panela aqui para me lavar Mas depois eu lavo Porque ali já está cheio Então depois eu vou guardar Esse dali Secar né Que eu não tenho paciência De esperar secar tudo Sozinho Então eu vou terminar de secar E depois eu vou lavar Essas duas panelas aqui Como vocês viram Eu peguei né Vocês podem falar Nossa Por que ela usou Tão pouquinho bombril É porque eu não uso Muito bombril Eu pego pouco mesmo Porque foi só para limpar O fogão mesmo Eu ia pegar um bombril grande E ia jogar fora Então né Vamos economizar Essa pasta aqui Eu quase não uso Porque eu tenho alergia né A esses produtos assim Então eu uso mais A detergente neutro Para lavar minhas louças Então antes de lavar isso aqui Eu vou tomar meu café Porque eu estou cheio de fome Né Que alguém Está chegando agora Com a minha mortadela Depois de 10 mil anos Né amor É amor Porque eu fui fazer o avocal Então esse telefone Para o nosso filho Ah tá E ele ainda está dormindo ali ainda Aí vira É moleque Ei O vovô mandou para você tá Foi o vovô que deu O vovô Luiz Deu um telefone Aí Usado Mas foi de coração Entendeu Tá bom Para você ficar feliz Deixa eu abrir aqui É bom que acorda logo Para eu abrir essas cortinas Aqui logo Né Oi menino Max Oi Vamos tomar banho hoje Vamos Max Tomar banho hoje O que foi? A senha Ah não Você deu o telefone a ele Com senha E não sabe a senha Mas o vovô dele que botou Eu não sei Liga pro teu pai E pergunta a ele Eu vou ligar agora Então gente Eu vou logo tomar meu café aqui Que eu estou morrendo de fome Né Esse homem vai comprar as coisas Vai e fica Mas foi boa doação Ah tá bom Então deixa eu tomar logo meu café aqui Descobriu a senha Descobriu a senha Então tá bom Então eu vou tomar meu café aqui Daqui a pouco eu volto Ufa Bom gente Já corri umcado por aqui Já fiz bastante coisa Já coloquei É A carne pra assar Aqui já tem arroz pronto Já tem feijão pronto Então aí Depois o marido e o filho Se viram né Eu não sei nem se eu vou almoçar É Quando Como eu tomei café tarde Toda descabelada Meu Deus Como eu tomei café tarde Então não sei nem se eu vou Almoçar Então agora eu vou tomar um banho Meu óculos tá todo sujo Agora eu vou tomar um banho Porque Já é quase meio dia né Então Pra eu não atrasar Eu vou logo tomar um banho Vou me ajeitar logo Se até Na hora do eu sair Me der fome Eu como Se não der Eu não como Então é isso Eu vou logo tomar um banho Já Já tá tudo ajeitadinho aqui A árvore tá desligada Porque a extensão Está desligada Aqui tá tudo Ajeitadinho né Então é isso Já separei minha roupa ali E não vou varrer casa agora Porque o marido falou Que vai mexer ali no quarto né Meu filho mais velho Que vai comigo Então Se ele falou que vai mexer ali no quarto Então não vou nem varrer casa não Quando eu voltar Eu varro Não sei nem que horas Eu vou chegar de lá Mas aí quando chegar Eu vou me ajeitar aqui Enquanto eu vou com a mamis Levar a mamis Mozão tá aqui Trabalhando Vai terminar ali Fazer o acabamento ali Da porta do quarto Aí quando chegar Se der Eu mostro Então eu mostro outro dia Né amor Agora eu já me arrumei Vou esperar minha mãe Vou ali mostrar ela Vou ver se ela Quer dizer Vou ver não As malinhas Olha quantas malas Meu Deus do céu Vai eu Oi Enzo Vai eu E o filhotão lá Dá oi filho E aí Sabe minha irmãzinha lá Minha irmã não vai não Minha irmã vai ficar Dá um oi Cris Oi Aí eu tô falando Cris Que é a noiva toda de branco Só que ela hoje não tá de branco ainda não Chora não Cris Chora não Ela tá de De coração Coral Não Não é coral não É outra coisa Não sei não Marrol, mude Pode ser Mas tá chique Tá toda chique Ó Pra viajar daqui Gente Para viajar daqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Alguém tá ansiosa Olha o tanto de bolsa Meu Deus, seis bolsas Fora essa pequenininha aqui Já já o ônibus para aqui Tá me dando muita vontade de fechar também Mas eu vou só em dezembro O ônibus acabou de chegar aqui De Rio de Janeiro para a Barra do Itabapuana Campos do Goitacazes Ai, deu vontade de ir também A despedida A despedida Agora a gente tá indo pra casa A gente tá indo pra casa Com a nossa casinha agora Dezembro é nós A gente tá indo pra casa 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 A gente tá indo pra casa